O nosso Ricardo Tomé, fazer um react dele, do Guilherme Freire. O filósofo e influenciador Guilherme Freire acabou sofrendo uma acusação de assédio. Isso veio de uma ex-funcionária sua, que quando ele fazia parte do núcleo da Brasil Paralelo, fazendo trabalhos internos como podcast e outras gestões ali, ela, agora vindo a público, diz que sentia-se pressionada por ele ser a pessoa que é, um pouco intrusiva ou exigente como chefe, e que em um momento ou outro acabou também tendo um contato físico inconveniente com ela. E ela trouxe à tona isso como assédio sexual dentro do trabalho. Bom, vamos ler aqui o Twitter que o Ricardo colocou aqui, da Debs. Posso comentar o processo que estão movendo contra o Guilherme Freire, porque se trata de um processo que não ocorre sob segredo de justiça. E a primeira coisa que digo é, cuidado com a ânsia de queimar um cara que você tem predisposição a não gostar, viu? Há algumas conversas entre funcionários reclamando que o Freire é maluco, quem nunca? E a mais importante, de uma moça que também alega ter sido assediada. Termina dizendo que ela não vai testemunhar em processo algum, que ela queria ficar fora disso. Portanto, somente com base nas provas apresentadas inicialmente, e o processo ainda vai ser instruído, possivelmente com produção de provas eletivas de testemunhas, afirmo que o pedido da moça é juridicamente fraco. Só existe no processo até agora a petição inicial, ou seja, uma moça alegando que sofreu assédio moral do Freire durante um tempo que trabalha no Brasil Paralelo. Quais são as provas que ela anexa na inicial? Praticamente nenhuma. Vamos lá. Eu sigo uma outra figura conservadora no Instagram e acompanho o trabalho do Guilherme já há um tempo, quando ele era mais ativo, inclusive, no YouTube, com lives sobre filosofia e tal. É um assunto que eu gostava muito de acompanhar, e ainda gosto, é um conteúdo ótimo que ele produz. Uma das coisas que ficavam em lacuna era qual o motivo do Guilherme sair da Brasil Paralelo. Muitos perguntavam sobre isso, ele sempre evitava responder, devido a ser um assunto de uma empresa que ele trabalhou, e uma ética de trabalho, e ok. Mas com esse mal-estar vindo à tona agora, começa a ter um indício do possível motivo. Seja esse ou não, infelizmente a coisa escalou de dias pra cá, de uma maneira que eu imagino que o Guilherme agora, está nos bastidores e esteja tentando fazer um controle de danos, tanto que está há quase uma semana ou mais, sem postar no seu Instagram, no feed e nos seus stories, apenas reposta publicações de pessoas que o marcam dentro da sua plataforma de ensino. E esse caso veio à tona, com mais detalhes, a partir do pronunciamento da Débora, que tem um perfil chamado Olá Bocóis, que faz resenhas literárias, inclusive um abraço, querida, também acompanhe seu trabalho, e nessa brincadeira toda, ela como jurista, como advogada, trouxe os detalhes da petição, que deu mais de 127 páginas, se não me engano, ela leu tudo e trouxe a sua visão jurídica do caso. Ela comenta aqui, posso comentar o processo que estou movendo contra Guilherme Freire, porque se trata de um processo que não corre sobre segredo de justiça. E a primeira coisa que eu digo é, cuidado com a ânsia de queimar um cara que você tem predisposição a não gostar. Há algumas conversas entre funcionários reclamando que o Guilherme Freire é maluco. Aspas aqui, né? Quem nunca? E a mais importante, de uma moça que também alega ter sido assediada, termina dizendo que ela não vai testemunhar em processo nenhum, já que ela queria ficar fora disso. Portanto, somente com base nas provas apresentadas inicialmente, ela colocou aqui em caixa alta, e o processo ainda vai ser instruído, possivelmente com produção de provas e oitava de testemunhas, afirmo que o pedido da moça é juridicamente fraco. Só existe no processo até agora a petição inicial, ou seja, uma moça alegando que sofreu assédio moral durante o tempo que trabalhou na Brasil Paralelo. Quais são as provas que ela anexa na petição inicial? Praticamente nenhuma. Em outra mensagem aqui, a Débora comenta, agora vou contar uma sacanagem para vocês. A menina que processou o Guilherme Freire conversou com várias pessoas que trabalham na bolha para pedir para testemunharem. Aí, com medo da retaliação, as pessoas disseram que não. Daí a menina foi e juntou os prints das conversas. Então, ela pediu para testemunhar, as pessoas, com receio da repercussão negativa da coisa toda, disseram que não. E ela, ainda assim, essa menina que está acusando o Guilherme, printou as conversas e está as utilizando. E aqui um pronunciamento rápido da que acusa. Diante da dificuldade de se provar o assédio sexual, que na maioria dos casos é praticado às escondidas, a doutrina e a jurisprudência tem valorizado a prova indireta, ou seja, a prova por indícios e circunstâncias de fato. Por isso, as regras de presunção devem ser admitidas, e os indícios possuem sua importância potencializada, sob pena e se permitir que o assediador se beneficie de sua conduta oculta. Eu processei uma pessoa pública aqui no Instagram, alguém que tem muita fama, e o que é engraçado, porque quando não tinha processo, era o que todo mundo falava, e agora que tem um processo, falam sobre as provas que são apresentadas no processo. E eu não estou aqui para me defender, ou para impressionar a opinião de seguidores e tudo mais. Eu estou aqui porque essas pessoas que falam sobre como as minhas provas são fracas, e sobre como não existem provas, e como a gente não pode acreditar em uma coisa assim, eu acho um grande perigo para todas as mulheres que sofrem coisas desse tipo, e que não têm de fato a certeza, a segurança de denunciar, porque não ficou uma marca nela que apanhou, ou que ela não tem testemunha, que aconteceu tudo escondidas. E eu acho esse tipo de discurso, de que você não tem prova, fica calada, eu acho um discurso muito perigoso. E eu venho aqui, então, explicar um pouco sobre isso, e falar um pouco sobre isso, não porque eu quero que as pessoas, sei lá, acreditem, ou deixem de acreditar em alguma coisa, porque, claro, né, eu em alguma medida quero isso, mas eu não busco isso, não é o meu objetivo. O meu objetivo é falar para você, que passou por alguma coisa do tipo, como uma pessoa pública, que já está passando por várias situações, de se sentir isolado, de sentir que ninguém vai acreditar em você, porque é a sua palavra contra dele, porque ele tem uma fama. A querida, basicamente, jogou para a causa social a questão particular dela, né, colocando que ela não tendo provas, e sendo recriminada por não ter provas, pode acabar calando outras mulheres. Olha o discurso perigoso aí. É. Pessoal, o que o Ricardo vai criticar, e eu concordo com ele, é a questão de você, pelo assédio, por esses crimes sexuais serem feitos às escuras, você simplesmente acredita na palavra da vítima, dá a palavra da vítima como certa, e condena com base na palavra da vítima. E aí, o que a garota vai falar de provas indiretas, porque você busca testemunhas, buscaria outras mulheres que falariam a mesma coisa, consubstanciariam a mesma coisa, e isso levaria a uma condenação, independentemente das provas materiais. isso é muito complicado, porque a mulher era capaz de mentir, assim como o homem é capaz de mentir. A mulher não é um ser que está imune à mentira. Então, assim, se você tem um crime feito, esse crime, se ele não puder ser aprovado, isso aí vai gerar uma absolvição por insuficiência de provas. Isso sempre foi assim no processo penal. E agora, nessa ânsia de punição, de se fazer justiça no que tange aos crimes praticados contra as mulheres, se quer evitar essa prova, simplesmente dizer que a mulher não mentiria nessa situação, que não haveria nenhum tipo de mentira, e aí simplesmente punir o homem por essas provas indiretas, indiciárias, que ela está dizendo, ou até mesmo pelo depoimento da própria mulher. Porque, veja, na petição inicial, como se diz, só tem o depoimento dela que ela foi assediada. Praticamente só isso. E aí você vai comprar essa narrativa e punir o indivíduo, punir o homem, só pelo fato de haver uma palavra da vítima contra o homem. Isso deixa as coisas numa insegurança jurídica muito grande. Porque é como se qualquer mulher tivesse uma arma apontada na cabeça do homem que pudesse puxar o gatilho contra ele, acionando o sistema judicial a qualquer momento sob a alegação de assédio. se a mulher não pudesse mentir, tudo bem. Só que a mulher é falha como o homem. A mulher é ser humano como o homem. Tem vícios assim como o homem tem. Então, é necessário que, assim como em todo crime, se espere provas. porque sem provas, como que você vai punir um sujeito pela mera alegação? O homem já entraria condenado no processo. Exatamente isso, mais uma multidão. O homem já entra condenado em um processo. Essa é uma jurisprudência que tem até no TJ do Rio e se o depoimento da mulher for fidedigno no caso de estorro, se o depoimento da mulher for fidedigno, então isso já poderia legitimar uma condenação. deixa as coisas em um parâmetro muito rarefeito, muito sombrio. E é exatamente isso que se está criticando aqui sobre o Guilherme Freire, sobre esse caso, e é onde o Ricardo está indo e eu concordo com ele. Bom, ela está acusando pedir provas antes de destruir a reputação de um homem e ela falou assédio sexual, não é só assédio moral como um patrão sendo duro na cobrança e a pessoa sentindo-se atingida. Não, sexual. Então, assim, ela entendeu como um absurdo apontar suas provas como fracas porque poderia inibir outras vítimas e mulheres que estão lidando com homens que são mais poderosos a não falar. Parênteses aqui para provocação, tá? Uma mulher num núcleo conservador quando colocada contra a parede para provar a sua versão acaba soando como a pior das feministas. Nesse contexto aí e não foi confirmado, ela está buscando uma indenização e também uma espécie de pensão vitalícia pelos danos que ela sofreu. É claro que eu me coloco do lado daqueles que exigem provas materiais para um caso que se confirmado pode destruir sim a reputação de um homem. Eu não acho que isso é suprimir vítimas reais até porque palavra pela palavra, depoimentos não dados, como é que funciona isso? É claro que tudo vai correr e será avaliado, mas até o momento é claro que exigir provas não é sinal algum de que está passando pano para fulano ou para ciclano, e sim que se você acusou que você coloque na mesa as provas. Se você tem uma pessoa que é um assediador moral crônico, sendo uma pessoa complicada no trabalho e que possui indícios de assédio sexual, inclusive, que pegue os prints, pegue as provas legais e que apresente. Eu acho que nesse contexto, o que pode acontecer caso uma injustiça seja feita, são pessoas em posições de poder acabar evitando de maneira velada a não contratar mulheres devido ao risco disso acontecer. E de homens de poder caindo um atrás do outro sem precisar provas materiais concretas para que isso ocorra, acabar deixando esses homens com o pé atrás. E eu vou acabar entendendo o lado desses caras. É isso que você quer? Um RH onde viladamente não contrata mulheres devido a essa instabilidade jurídica desse meio? Bom, eu acho que não. Então, justiça, sim, mas pré-julgamentos online vamos lá, né? Bom, espero sinceramente que muito se resolva, é mais um problema dentro da bolha conservadora e eu torço para que o Guilherme saia dessa caso nada seja aprovado e ele saia inclusive mais fortalecido, certo? Reforçando a ideia de que se posicionar como homem frente a falsas acusações não deve ser revisto como machista ou que está velando possíveis vítimas que não irão mais denunciar é isso aí que a gente estava falando o grande o grande questão aqui o grande problema aqui é provar é provar porque senão cada um pode falar o que quiser eu já passei por caso parecido como esse você já deve ter passado também em que te acusam de algo que não tem prova e estão te acusando de uma mentira ou então estão distorcendo fatos ou então estão pegando um erro pequeno e colocando como um erro maior um erro extraordinário transformando um deslize em um crime para isso é necessário prova já está mais do que provado que a mulher e o homem podem mentir isso é óbvio e a regra do processo penal é clara em dúbio pró-réu na dúvida em favor do réu é apenas no momento da denúncia que se faz um indúbio pró-societatis em dúvida pró-sociedade em favor do ministério do ministério público que mesmo assim vai precisar de elementos mínimos para propor uma denúncia não é possível inverter um indúbio pró-réu não é possível inverter as regras do jogo em um microsistema e entre aspas está em prol da mulher está em prol da mulher esse sistema ou nós estamos desconstruindo os direitos humanos que sistema é esse a palavra da vítima não pode consubstanciar uma condenação por si só porque existe um parâmetro para quando se há dúvidas quando se há dúvidas no processo penal o parâmetro é absorver por insuficiência de provas ah é horrível você pode absorver uma pessoa que é culpada sim mas antes de absorver um culpado do que condenar um inocente esse é o parâmetro do nosso processo penal antes de absorver um culpado do que condenar um inocente é um recado que fica aqui para vocês o cerne portanto da discussão do Guilherme é não podemos adiantar julgamento de que seria culpado não há ainda elementos probatórios relevantes de que ele tenha praticado algum ato nesse sentido e a própria palavra da vítima por si só não poderia a gente defende acarretar uma condenação porque senão toda mulher tem uma arma apontada na cabeça de um homem se a mulher não pudesse mentir tudo bem mas a mulher pode mentir por diversos motivos pode querer prejudicar o homem por diversos motivos espero que vocês tenham gostado da da live de hoje essa coisa de reparação histórica isso aí é complicado reparação histórica que você vai destruir as regras de processo penal e os princípios do processo penal e os princípios da nossa civilização que tornaram a nossa civilização racional não vale mais que direito que processo penal vai ser esse agora se é um micro processo penal que as coisas funcionam diferente olha que isso aí vai ter complicação pior na taxa de natalidade olha lá que isso aí pode dar um problema muito maior assim sempre que a gente se depara com uma situação dessa a gente fica com receio né bom eu vou encerrando a live de hoje agradecendo a presença de vocês espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima tchau tchau tchau